Certificados da Forro, Tiago, acabou a maravilhosa série E de que se tanto falava de 3,5%, mais bonificação de 1%, dava 4,5%, uma maravilha. E agora a nova é apenas 2,5%, portanto menos 1%, e tens que esperar muito mais anos para conseguir ter o mesmo aumento de taxa de bonificação e nem sequer vai conseguir chegar a tanto como tínhamos antes. Portanto, a pergunta é, Tiago, será que ainda vale a pena? Ora bem, eu já fiz aqui um vídeo no canal a explicar o que é que são certificados da Forro e porque é que eu vendi todos os certificados da Forro que eu tinha. E certificados do Tesouro também. Para quem não viu, é por causa do meu perfil de risco, mas tem lá esse vídeo todo explicado. Mas hoje eu vou falar para o geral, portanto eu não vou recomendar nada, aliás, eu nunca faço isso aqui em nenhum vídeo, por um motivo muito simples, eu não conheço as tuas circunstâncias. Eu não sei que idade é que tu tens, quanto é que tu tens em poupança, se tens dívidas, se tens filhos, se tens pessoas a quem tens que pagar, quanto é que tu ganhas por mês, quanto é que tu vais precisar, eu não sei nada. Por isso é que digo que deves ter cuidado quando vês aí, seja num artigo online, ou num livro, ou num podcast, ou num vídeo do YouTube, a pessoa que está a falar ou a escrever não conhece o teu caso concreto. Ela só pode dar recomendações gerais ou dicas, se quiser chamar assim, para tu, com esse conhecimento, aplicares a melhor estratégia para ti, para o teu caso. Ei ó Tiago, já me baralhaste todo, já estou aqui cheio de medo de investir, mas o quê? Eu não sei. Como é que eu vou decidir o que é que é melhor para mim? Eles não me ensinaram isso na escola. É verdade, tens razão, e por isso vieste ao vídeo certo. Eu vou explicar as coisas de uma forma muito simples para o Tiago de 18 anos, que nunca tinha investido em nada sem ser necessitado a forro e do tesouro e depósitos a prazo. Portanto, tudo coisas com capital garantido, com zero risco. Zero? Não gosto de usem a palavra zero. Tudo tem risco nesta vida, não é? Mas são dos instrumentos mais seguros que há por aí, digamos assim. Por isso, vamos falar aqui tipo uma conversa de café, explicar tudo sem aquelas palavras complicadas, não, 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 não. Falar tranquilamente sobre as vantagens dos certificados da forro agora desta nova série. Já agora, o que é que são certificados da forro? Quais é que são as desvantagens? Porquê que eu vendi todos? Se são boa opção para ti? E já sabes que aqui vou ter que falar no geral, dependendo assim de vários cenários. Depois vais tentar agarrar algum que se adequou. E vou dizer também em quem é que eu invisto e porquê. Ah, mas ó Tiago, como é que tu sabes que essas são as minhas dúvidas? Bem, porque eram as dúvidas que o Tiago de 18 anos tinha e por isso, se faltar alguma, tu vais me dizer nos comentários, mas acho que estou confiante que vai haver coisinhas no final deste vídeo que tu não sabias e que vais ficar assim um bocadinho boca aberta e no fim deste vídeo vais ficar um bolso em certificados da forro. Estás curioso? Vamos a isso? Então roda a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia para desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais e por isso te convidava-te já a deixares em um mega like para... Não, desfrutar da tecnologia para melhorar o teu dia-a-dia e as tuas finanças pessoais. Assim é que é. E por isso te convidava-te já a deixares em um mega like para aproveitar aqui o... Para o quê, Tiago? O que é que se passa hoje? Eu sei o que é que se passa. É que eu já gravei um clipe deste vídeo. Tu já vais ver o porquê. Mas então convido-te para deixares em um mega like que te ajuda imenso e subscreve também e ativa o sininho para não receberes... Não vai dar hoje. Não vai dar. Para receber as notificações sempre sem o vídeo e não perderes nenhum. Ok. Aparentemente as intros são a coisa mais difícil que há nestes vídeos. É onde eu me engasgo mais. Pega num papel e caneta. Esqueci-me de dizer isso. E entretanto convidava-te a dizeres-me nos comentários se tu já investiste em certificados da forro ou do tesouro. O que é que tu achas disto. E pronto. Vou responder aqui às perguntas. Ler o que é que são certificados da forro. É muito fácil. É uma forma de emprestarmos dinheiro ao Estado. O Estado precisa de dinheiro para fazer coisas. Tipo pagar a polícias, bombeiros, varrer as ruas, meter alcatrão. São coisas que as pessoas não querem fazer. Não há empresas privadas interessadas nisso. Ao contrário, por exemplo, de, sei lá, educação, hospitais, bancos. São tudo coisas que podem ser vistas como negócios. Apesar de serem boas para a sociedade, são coisas que se forem bem geridas dão dinheiro. E por isso a ideia do Estado começou com o Estado fazer aquelas coisas que ninguém queria fazer. Portanto, como ninguém quer fazer, todos vão contribuir e o Estado vai tratar delas. É como num condomínio de um prédio. Alguém tem que pagar para a manutenção dos elevadores. Para a senhora da limpeza. Isso são coisas de todos. Agora, no teu condomínio vocês não pagam todos para o condomínio depois dizer que escola é que vocês vão pôr os vossos filhos. Geno, dê-me todos dinheiro e agora vou-me todos pôr aqui. Não. Não é assim que vou dizer num condomínio. Por que é que eu estou a falar disto? Ai, que isto vai ficar longo outra vez, Tiago. Bem, já percebeste. O Estado é para tratar daquelas coisas. Nenhuma empresa privada quer tratar. E, portanto, é natural que o Estado precise de dinheiro. Temos o exemplo da saúde há um bocado, não é? O médico trabalha. Obviamente que ele merece um salário porque é o trabalho dele. E quem vai lá para ser tratado também, obviamente, tem que pagar pelo serviço. É que pelo meio, se o hospital conseguir gerir bem as coisas, consegue ficar lá com uma porcentagem pelo meio que é para poder investir em construir mais hospitais ou investir em mais ferramentas, contratar mais pessoas, whatever. No condomínio é mais ou menos a mesma coisa. É preciso dinheiro para depois pagar as obras quando o telhado começa a ter infiltrações. Mas o condomínio em si não dá dinheiro, certo? O prédio não gera riqueza, não faz nada. As pessoas que moram lá, essas sim, trabalham. Um é médico, outro é advogado, outro é professor. Esses sim ganham o seu salário e depois contribuem para o condomínio. E o mesmo no Estado. O Estado não faz nada, parece agressivo, ou seja, não gera riqueza. As pessoas que trabalham neste país, sim. E, portanto, dão dinheiro ao Estado. Porque é para isto funcionar. Temos ruas, senão não tínhamos. É muito chato. E esta introdução longuíssima só para dizer que o Estado precisa de dinheiro. E uma forma de o Estado arranjar dinheiro, além dos impostos, é pedir emprestado. E uma forma de ter dinheiro emprestado somos nós, com as nossas poupanças, emprestarmos dinheiro ao Estado. Como através dos certificados da forro ou do tesouro. Outras formas, mas agora vamos falar sobre os certificados da forro. Aí a malta hoje vai me ralhar nos comentários. Aí vai, vai. Então, eu tenho as minhas poupanças, empresto dinheiro ao Estado. E, portanto, eu tenho aqui abertos da série F. Ok, este aqui é o mais atual. Em que cá está, a taxa é no máximo de 2.5% e nunca é inferior a 0%. O que significa que tu nunca podes perder dinheiro quando o meteres lá. Aliás, está aqui em baixo, garantia total do capital. Já agora aqui faço um parênteses. Portugal já teve 3 vezes de precisar de ajuda externa para conseguir pagar as dívidas que tinha. Portanto, Portugal, sim, pode ir à falência. Qualquer país pode. Nunca aconteceu com Portugal porque tivemos ajuda externa. Aquela mais recente tu te lembras? Da Troika, lembras? Isso é porque basicamente eles disseram Ok, nós emprestamos os dinheiros para pagarem as vossas dívidas mas nós vamos para aí controlar porque vocês não percebem nada disto. No fundo foi isso que aconteceu. Por isso é que as pessoas queixavam da austeridade. Porque eles foram muito exigentes porque no fundo o dinheiro era deles. Eles estavam a emprestar-nos a nós portugueses para nos salvar. Mas se isso não tivesse acontecido esta garantia total do capital não se aplicava. As pessoas perderiam dinheiro. O Estado não tinha dinheiro. Precisou das dúvidas externa. Portanto, aquilo que eu te disse há um bocado o risco zero não existe. Pode haver sempre assim alguma circunstância grande que faça com que o governo não consiga pagar. Ou mesmo os bancos. Quer dizer, não são os bancos. Os bancos têm um fundo de garantia de depósitos e esse fundo tem dinheiro para pagar no caso de algum banco ir à falência. Por isso, quando fizeres um depósito a prazo ou algum investimento verifica se tem lá o fundo de garantia de depósitos que é até 100 mil euros por titular em cada banco. Pelo menos no meu tempo era assim. Já deixei de investir nisso. Já fiz no vídeo. Já expliquei no outro vídeo porquê que eu deixei de investir lá. Se é que isso pode chamar investimento. Mas continuando. Esta então é a série F que é a nova. E eu tenho aqui também aberta a série E só para ter aqui a comparação. Ah, e já agora muito obrigado àqueles de vocês que me corrigiram nos comentários porque eu tinha dito que aqui os certificados da Forro não eram acumulativos. Não sei como é que isso disse. Como é que eu disse isto? Juros compostos. Acho que foi isso que eu disse na altura que não era. E não é verdade. Eles sim acumulam. Aliás, aqui está. Certificados da Forro tu compras unidades de participação. E agora vou fazer aqui um parênteses mais avançado. Sabes quando tu compras um ETF? É também uma unidade de participação. E se compras um ETF acumulativo quando as empresas pagam dividendos ou seja, quando elas distribuem lucros aos investidores esse ETF acumulativo volta a reinvestir o dinheiro e é exatamente o mesmo que se passa aqui nestes certificados da Forro em que as unidades de participação aumentam de valor. O mesmo acontece com a unidade de participação do ETF. Também aumenta de valor. Por isso, tu compraste uma. Mas se essa uma agora vale mais tu ganhaste dinheiro. O mesmo se passa com os certificados da Forro. Tens os mesmos certificados da Forro. Repara aqui que eles dizem compras unidades. Onde é que eles têm aqui? Cá está. Mínimo de subscrição 10 unidades. Portanto, compras unidades em que cada unidade custa 1 euro. Mas quando tu fores levantar o dinheiro cada unidade vale mais do que 1 euro. Portanto, compras 1 euro vendes a 1,20 euro. A 1,5 euro. 2 euros. O que for. E depois está aqui calculado nesta tabela o valor de cada unidade. Portanto, olha aqui. Tens o valor do reembolso de cada unidade. Pode-se divertir aqui a ver isto. Mas só para perceberes que olha, por exemplo, aqui em de Janeiro de 2023 a unidade valia 1,00556. É mais do que 1. Pronto. Está explicado. Está feita a correção. Muito obrigado mais uma vez àqueles que me corrigiram. Eu pus logo o comentário afixado. Mas como eu sei que a malta não leio todos os comentários fica aqui dito. Ui! E estamos a explicar o que é? Ok. Vantagens. Deixa-me só dizer então isto aqui. Na altura era no máximo 13,5%. Dependendo aqui da Euribor a 3 meses. Eu devia pegar aqui na caneta, não é? Ser mais fácil. Só para apontar que aparece logo o pontinho. Ok. Temos aqui os tais 3,5% e a partir do 6º ano já dava mais 1%. Portanto, já dava 4,5%. Agora vamos ver a nova série. Série F. Começa nos 2,5% e no 6º ano portanto, vamos ver a mesma coisa. Quanto é que recebes? Cá está. Mais 0,5%. O que significa que a partir do 6º ano recebes 3%. Quanto é que estarias a receber na outra ao fim do 6º ano? 4,5%. É uma diferença muito grande. Aqui tinhas que esperar 14 anos para somar 1,75% aos 2,5% o que dá 4,25%. Portanto, nem esperando de 14 anos consegues chegar ao mesmo valor que na série E conseguia a partir do 6º ano. Portanto, agora tens que esperar mais tempo para ganhar menos dinheiro. No fundo, é isto. As vantagens, como disse é um instrumento com pouquíssimo risco eu não vou dizer que é nenhum porque isso não é verdade. Portanto, para quem quer garantir que tem o capital esta é uma opção. Agora, as desvantagens são duas. Uma é que não consegues compensar a inflação. Ou seja, a inflação em princípio vai ser sempre superior ao valor que eles estão aqui a pagar. Se eu estiver enganado, por favor digam-me nos comentários. Se alguém arranjar aqueles gráficos maravilhosos mostrem-me, por favor qual é que era o valor dos certificados da forro num determinado ano e a taxa de inflação desse mesmo ano para nós podermos comparar qual é que foi a evolução ao longo dos anos. Mas em princípio é isto. Estes certificados da forro não conseguem compensar a inflação. Claro, vão atenuar o que é a inflação. Explicar muito rapidamente porque já falei em vários vídeos até tenho vídeos dedicados só de falar sobre isto e é super importante. Para aqueles ósseos que gostam de deixar o dinheiro debaixo do colchão vou já mostrar-te aqui um gráfico que te vai deixar meio maluco. Aliás, vou mostrar já. Este artigo é muito interessante. Um senhor que conseguiu arrecadar meio milhão de dólares e ele era apenas o porteiro de um parque de estacionamento. Quem quiser pode ir ver este artigo. E então, está aqui um gráfico maravilhoso que eu queria mesmo que tu visse isto. Que é, se eu tivesse uma nota ou uma moeda de um dólar em 1802 em 2013 só aparece aqui em 2011 mas diz aqui em 2013 é indiferente. Portanto, 110 anos depois um dólar vale apenas 5 cêntimos. Ouviste bem? A nota é a mesma mas aquilo que ela compra é muito menos. Esse é o valor da inflação. Tem 100 euros. Em janeiro vais ao supermercado compras notega, leite, iogurte tu quiseres. 31 de dezembro vai lá com os mesmos 100 euros buscar os mesmos produtos nas mesmas quantidades e tu vais ver o valor da conta é superior àquilo que foi no início do ano. Porquê? Porque ao longo do ano houve inflação. Os produtos aumentaram de preço. Isto acontece todos os anos. Por isso uma pessoa estar a poupar e a guardar de lado cuidado porque estás a esforçar-te ao longo de muitos anos e esse dinheiro está a perder valor. As coisas que tu queres comprar estão cada vez mais caras. E este gráfico é mesmo bonito por causa disso. Guardar dinheiro debaixo do colchão ou no bolso não compensa. Perde imenso valor. Portanto, então aqui perdeu 95% não é? Perdeu 95 cêntimos é um dólar caneco é isto. Perdeu quase tudo. Portanto, se havia uma família muito, muito rica aqui em 1802 e nunca investiu dinheiro e simplesmente guardou para dar aos netos os netos, três netos, quadrinetos não sei como é que se chama aos demais netos chega a uma idade da altura em que é do género avô, tenho aqui menos 95% do dinheiro onde é que o gastaste? Eu não gastei. O dinheiro está lá todo mas agora já não compras as mesmas coisas porque está tudo muito mais caro. Ficou clara a inflação? Por favor, diga-me nos comentários para eu não ter que explicar em todos os vídeos. Então, guardar o dinheiro debaixo do colchão péssima ideia. Ouro é algo que soube muito. Quer dizer, está aqui triplicou o valor certo? Passou de um dólar para 3,21 no fundo o ouro o que faz é mantém o seu valor porque o ouro é ouro vale sempre qualquer coisa o dinheiro não o dinheiro é papel dá sempre para imprimir mais mas agora tu vês aqui em cima stocks o que é que é isso? Ações e aqui passo para a outra pergunta de é porque é que eu não invisto em certificados da forro? Porque os certificados da forro estão aqui algures nesta linha deixa-me ver se eu consigo fazer isto abrir a imagem de uma nova janela boa, está aqui e agora vamos desenhar no ecrã boa e então os certificados da forro onde está algures por aqui tipo posso estar a exagerar na linha pode estar demasiado para cima mas a ideia é que ou estarão abaixo do ouro que eu não sei eles vão ter aqui a inflação quer dizer, a inflação está aqui acompanhar a linha do dólar mas bom a ideia para tu perceberes é investir em certificados da forro e etc é sempre uma linha assim muito reta epá, eu tremo todas as mãos eu não sou bom para isto deixa-me tentar aqui nesta aplicação drawing ok, vamos tentar desenhar então, temos aqui o gráfico ah este é bom aqui é o valor certo? em euros ah, é bom para desenhar este e aqui é o gráfico vai lá, para isso é o gráfico do tempo como é que eu desenho o tempo? vou desenhar aquelas cenas que fazem assim, não é? ah estão se imaginando aquelas cenas do tempo? sou péssimo nisto por que é que não está aqui minha mulher? oh well então podemos investir em certificados da forro o que eles fazem é ao longo do tempo eles fazem isto ok ah, espera lá deixa-me lá ver se a linha ficava bem desenhada ah acho que não vai ficar deixa-me lá ver se for assim ah boa, consegui boa ou seja, é uma coisa muito estável isto é uma opção é outra opção das ações porra pode ser esta é tipo isto que mal desenhado, Tiago ah 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 ou seja num curto espaço de tempo nos primeiros anos é normal que as ações possam estar abaixo da rentabilidade dos certificados da forro há dias em que elas estão melhores outros em que elas estão piores aliás isso vê-se aqui neste gráfico vou-te mostrar olha aqui as ações não são uma linha reta vermelha esta reta vermelha é média mas umas vezes elas estão acima outras vezes elas estão abaixo mas a média é para cima e isto repara é um gráfico com 120 anos portanto não é uma cena nova que apareceu aí que nem sabemos o que é que vai acontecer não é algo que tem mostrado de forma consistente passou aqui por guerras mundiais por crise por pandemias por tudo e a trajetória de facto é crescente agora também é importante ler aqui isto em cima resultados passados não são garantia de resultados futuros nada garante que isto vai continuar assim nada garante agora o que é garantido é que a moeda vai continuar a perder valor aí não há hipótese a inflação veio para ficar aliás até é saudável que existe a inflação os governos querem inflação para estimular a economia o guardal de dinheiro de baixo colchão é sempre uma péssima não posso dizer isto não é? depende enfim não vou dizer nada faz o que tu quiseres ou o que tu dinheiras eu estou-te só a mostrar o gráfico tens a informação tens os dados escodes o que tu quiseres então vantagens dos certificados da Forro é uma forma de tu saberes com antecedência quanto é que vais ter daqui a um ano daqui a dois anos daqui a três anos ou seja tu metes ao hoje o dinheiro e tu sabes ok daqui a três anos eu vou ter isto dá para calcular nas ações não é assim tu pões tudo pode acontecer pode subir pode ser pode empresar à falência pode lançar uma nova vinda e explode tipo a NVIDIA quanto é que a NVIDIA subiu este ano? a NVIDIA year to date what? 196% ok? oi? não me tires a palavra nesta parte tão emocionante eu achava que era muito mas não achava que era tanto malta é quase 200% 200% é triplicar o dinheiro quem meteu lá 100€ está neste momento com 300 é muito claro a pessoa tem que vender agora isto pode acontecer mas cá não é tudo bom espera aí deixa-me pôr aqui uma empresa que tenha corrido mal Paypal Paypal não correu bem este ano como é que isto está? só caiu 5% Ubiquity ah yes contei uma Ubiquity caiu 36% desde 1 de Janeiro claro se vamos ao gráfico dos 5 anos continua a ganhar 108% ou seja no geral as ações têm esta questão num longo prazo se a empresa é boa ela vai conseguir passar pelas dificuldades mas se precisas de dinheiro para um curto prazo então se calhar não faz sentido ações para mim porquê que eu vendi os certificados a forro? porque eu sabia que não ia precisar desse dinheiro para tão cedo quero dinheiro para a minha reforma não preciso de dinheiro para o ano nem daqui a 2 anos nem daqui a 5 anos se eu precisasse então para mim não fazia sentido estar a investir no mercado porque é isto que eu te estou a explicar em 1 ano caiu 30% em 6 meses caiu 36% portanto tudo pode mas o Paypal como é que em 1 ano só caiu 7% em 1 ano? pois está bem porque chegou aqui em Agosto aos 101 portanto em vez daquele 7 daqui a nada vai estar ali um 37 e tu neste momento deve estar todo assustado gente Tiago mas isso é tão louco que risco como é que eu vou meter o dinheiro numa empresa e depois pode eu subir 200% ok 36% what? não isso não é para mim eu quero guardar o meu dinheiro eu compreendo e é por isso que eu te tenho falado aqui dos ETFs e já agora vou abrir aqui a aplicação da XTB a quem desde já agradeço por ter patrocinado aqui este vídeo olha o nosso lucro baixou pronto já temos aqui novas empresas compradas eu sei eu não te mostrei espera já lá vamos mas porque é que eu quero falar disto? por exemplo Nasdaq é o índice das 100 melhores empresas tecnológicas o Nasdaq 100 que desde que eu comprei que foi em outubro está aqui a valorizar 31% neste caso uma pessoa não tem que saber quais são as 100 melhores empresas tecnológicas existem lá uns analistas alguns nos Estados Unidos que passam todo o dia a ler isto a ler todas as notícias a ler a papelada a saber quais são as estratégias das empresas quais é que são os grandes concorrentes deles quais é que são as oportunidades que eles vão fazer no futuro aplicam aquelas fórmulas malucas já estiveram a tirar cursos já aprenderam a ler a estudar decidiram que eram estas 100 melhores e eles estão sempre a adaptar por isso se há uma nova empresa que aparece a eles sim senhor vem para aqui continua a olhar para a lista esta aqui já não está a portar bem sai fora e estas são as duas grandes vantagens de investir num fundo num ETF numa lista de grandes empresas que não temos que ser nós a dominar e aquilo que eu te mostro mais cá está é o SP500 vai lá ver esta gráfica que este é desde quando? 2013? ui não foi um mais antigo tipo este 1950 excelente olha eu gosto destes gráficos está a dizer porque falta aqui da crise de 2001 falta aqui da crise de 2008 e aqui está a pandemia não 2016 já tive este erro a última vez há sempre quedas mas isto para dizer que é verdade tem quedas grandes mas no geral a linha é ascendente isto é a lista das 500 maiores empresas norte-americanas tu não sabes quais são eu sei algumas mas por exemplo a Tesla era uma empresa já muito falada e só em 2020 é que conseguiu entrar nesta lista porque eles têm critérios muito rigorosos e eu digo só em 2020 porque vou-te mostrar aqui o gráfico dos últimos 5 anos repara em 2018 estava a valer 17 dólares e no final de 2020 abril foi em dezembro que aquilo entrou portanto 220 passou de 18 para 220 ou seja multiplicou por 12 12 vezes mais olha aqui 1000% esteve em janeiro ao preço a que esteve em setembro de 2020 que loucura grande queda que houve aqui e desde esta queda para quanto é que a Tesla cresceu desde o início do ano 111% mais do que duplicou foi quando eu queria ter comprado no primeiro vídeo deste ano mas já te expliquei não me deu paciência está tudo bem é uma empresa que eu acredito muito para o futuro porque eu estou a explicar isto a lista das 500 maiores empresas não é qualquer uma que está lá os critérios são muito rigorosos portanto essa é uma forma investir num ETF num fundo numa lista de várias empresas faz com que estejas diversificado ou seja se houver algum problema com alguma em primeiro lugar ela não vai a zero ou é muito pouco provável porque assim que forem detectados os primeiros problemas estes analistas que eu te falei tiram-na fora e portanto recuperas ainda algum dinheiro não perdes tudo enquanto que se fosses tu a investir nela diretamente tinhas que sair tu também a vender ora tu podes não estar atento às notícias e não vendes no momento certo cada vez ter que vender depois mais barato com mais perdas portanto essa é uma vantagem é que eles vendem primeiro segunda vantagem é que está misturada numa lista de 500 empresas portanto se houver alguma corre mal é muito pouco de dinheiro todo que tu lá puseste portanto mal se vai notar a diferença o mesmo também se pode dizer no caso da empresa crescer muito repara a Tesla cresceu 110% então vamos ver quanto é que cresceu o SP500 desde o início do ano 13 estás a ver também cresce muito menos portanto a Tesla está nesta lista das 500 maiores empresas e a Nvidia também portanto a Nvidia cresceu 300% a Tesla 110% e eles só cresceram 13% porquê? porque houve muitas outras a cair mas no geral a história mostra que isto vai correndo bem e é por isso que eu comecei a investir no mercado de ações claro que eu prefiro investir em empresas próprias ou seja em que eu as estudo porque eu estou todos os dias a ver o mercado e há algo que eu gosto de fazer portanto leio muitas notícias ouço muitas earnings calls não se me dizem em português apresento são resultados porque gosto do tema e por isso aos dias de início do ano estou com uma rentabilidade de 13% e a minha conta está com bastante mais mas isso é por agora e eu não estou preocupado por agora por exemplo a Enface esteve a valorizar imensa e há poucos dias aliás no último vídeo devia estar aqui mesmo bonito mas agora teve uma queda muito grande e porquê que isso não me preocupa? e o mesmo para a AMD e a Tesla também está a cair apesar de continuar aqui com valores altos isso não me preocupa porque eu não as comprei para as vender agora eu comprei por um horizonte de muitos anos com perspectiva de elas crescerem 100, 200, 300% de acordo com a análise que eu fiz portanto ah só está a 50% e já teve a 90% ok eu espero mas isso sou eu que gosto deste tema e tenho disponibilidade e tempo para estar a ler e a rever estas coisas para quem não tem provavelmente um ETF fará mais sentido mas então Tiago porque é que tu deixaste investido em certificados a fogo? porque o meu dinheiro estava mais bem posto aqui e há algo que as pessoas dizem que eu já vi aqui algum comentário e dizer Tiago mas não é comparável repara isso é um pouco falacioso porque em primeiro lugar o que nós temos que saber é para que é que nós queremos o dinheiro quando tu tens 20 mil euros para comprar um carro podes comprar por exemplo um Smart ou uma carrinha de 7 lugares ah mas não é comparável mas são os mesmos 20 mil euros a pergunta é onde é que tu vais meter o teu dinheiro e esta ideia do não é comparável só faz sentido se a pessoa souber para o que é que é o dinheiro se tu me disseres não Tiago eu preciso de um carro seja pequeno para andar na cidade ok então um Smart faz sentido até que consegues estacionar melhor mas se é para fazer viagens longas com amigos e família um Smart não faz sentido tem que ser o carro de 7 lugares e porquê que eu estou a explicar isto porque dizem ah não é comparável às ações porque não tem o capital garantido como os certificados da forro verdade mas precisas do dinheiro para quando? é para o ano ou é para daqui a 20 anos? é que se for para daqui a 20 anos aquilo que tu vês aqui claramente é que vais perder dinheiro para a inflação o mesmo dinheiro os mil euros ai 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 já estou a partir isto os mil euros que tens agora ou pões nos certificados da forro e daqui a 20 anos perdeste dinheiro garantidamente por causa da inflação ou meteste em ações e há uma probabilidade das ações terem superado a inflação nos certificados da forro não há probabilidade nenhuma o Estado obviamente que não vai pagar mais se tem outras opções decide financiar mais barato aliás foi isso que o Estado fez 3,5% era muito caro vamos cá abaixar para 2,5% e pôr mais tempo para a malta estar aqui mais tempo à espera e podem subscrever menos dinheiro portanto isto tem aqui uma quantidade de regras para limitar porque isto era muito caro para o Estado portanto não é comparável não faz sentido esse argumento porque o dinheiro é o mesmo tens mil euros e tens que decidir onde é que tu nos vais pôr essa tua poupança agora tu diz assim Tiago mas olha o meu carro pode variar a qualquer momento vou meter a ações olha eu não meteria porque é assim as ações hoje dão o valor amanhã podem estar a outro mais baixo e eu sou obrigado a vender em perda nos certificados da forro eu tenho a certeza que amanhã vale mais do que hoje quando digo amanhã entenda-se isto paga 3 em 3 meses mas nas ações não é garantido que daqui a 3 meses esteja mais alto pode passar períodos às vezes longos de 10 anos em que está em perda agora se o horizonte temporal é muito longo então historicamente olhando para o gráfico não é a minha opinião são factos está aqui em Fetinas 500 as maiores empresas têm trazido maior rentabilidade do que comprar barras de ouro ou guardar o dinheiro debaixo do colchão se é que a traça não comeu já as notas ou um incêndio ou se não for está saltado olha a quantidade de problemas que podes ter agora estou-te a dizer para meter-se em ações obviamente que não estou-te a dizer para meter-se em ETFs obviamente que não porque eu não sei quanto dinheiro que tu tens não sei se faz precisar desse dinheiro não sei quanto é que tu ganhas por mês já sabes que eu aqui na XTB estou a investir todos os meses 100 euros e a comprar uma ação estou sem aquela campanha em que não se paga comissões para compra e venda de ETFs em euros até 100 mil euros mensais a partir daí já se paga 0.2% com um mínimo de 10 euros já estou ótimo nesta frase é por isso que eu tenho usado a XTB para fazer aqui esta série de compras todos os meses no canal e aquilo que eu também tenho recomendado a familiares e amigos porque estar a pagar 5 euros por mês de comissão de manutenção de conta mais 10 euros para comprar cada vez que quero comprar uma ação mais 10 euros para cada vez que eu quero vender mais 5 euros para cada vez que eu quero receber dividendos e são exemplos de comissões que me vão vindo à cabeça de outras que já fui explorando e estudando na XTB não tens nada disso não há essas comissões e se eu fiz um vídeo a dizer que é bom investir nem que seja 10 euros por mês então se estás a pagar depois 10 euros em comissões e 5 manutenção de conta não sei o que não vai sobrar nada então para quem está a começar para mim XTB é impecável e não só para quem está a começar porque ok se calhar já começaste há mais tempo mas tens de sentir tanto gosto em pagar comissões é que eu não tenho e portanto está aqui uma empresa por cada mês que nós investimos e eu investi digo nós porque gravamos aqui o vídeo dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho ah porque isto é que foi comprado em outubro está certo agora eu tive que fazer aqui uma pequena batota que foi o que? Amazon eu não consegui apanhar a Amazon Amazon fugiu vamos ir ao computador para eu te explicar bora ai que isto não está a me agravar então Amazon tive que cancelar essa ordem porque eu não consegui apanhar a Amazon ou seja tu sabes que eu gosto de comprar aqui no primeiro intervalo de Fibonacci que é aqui entre estas linhas amarelas aqui de baixo não se nota bem está aqui uma azul em cima mas está aqui uma linha amarela e aqui está a outra e eu gosto de comprar aqui neste primeiro intervalo e abaixo aqui desta linha do SMA 200 ou seja a média dos últimos 200 dias e eu quando coloquei a ordem eu não me lembro exatamente quando é que foi perdoem-me sobre isso deixa-me lá visto foi quanto? quanto é que o valor que estava aqui em março 89 não impossível porque eu pus a ordem 93,76 portanto tem que ter sido para ir em abril ou maio não o mês passado não foi deve ter sido em abril é porque o mês passado comprámos Endface certo então em abril repara ela não desceu até aos 93,76 ela simplesmente cresceu 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 para mim passou o primeiro intervalo de Fibonacci entrou no segundo continuou a correr veio para o terceiro para mim está fora de questão não vou comprar assim tão caro acredito na empresa acho que é boa mas eu não compro empresas a qualquer preço porquê? porque pode acontecer alguma coisa e ela voltar a cair por isso eu gosto de comprar dois critérios aliás são mais mas estes dois são os mais fáceis tu veres abaixo do primeiro intervalo aqui de Fibonacci e abaixo desta linha do SMA 200 portanto se fosse para comprar hoje tinha que ser aqui no máximo a 104,25 não tenho esse dinheiro vamos esperar por julho pode ser que ela caia para este intervalo de Fibonacci e para baixo do SMA 200 e tentarei comprar agora perdi a oportunidade devia ter comprado mais cedo mas dei prioridade a outras paciência é a vida mas eu não compro a qualquer preço mas aqueles de vocês que conseguiram comprar a Amazon quando eu queria então agora estão a ganhar dinheiro portanto se quiserem agora podem vender para captar esse lucro e depois esperar que deixem comprar mais barato ou então pode nunca vir a descer isso não sabemos e podem simplesmente deixar aí para isso continuar a subir até o infinito e mais além como diz o Buzz Lighter portanto o que é que comprei este mês? Etsy repara estava aqui com RSI no 50 não é baixo é mais alto do que aquilo que eu gostaria mas ela teve aqui uma corrida grande desde baixo bateu aqui na primeira linha do intervalo de Fibonacci caiu eu vim a correr comprar isto quando o mercado estava a abrir claro que eu tenho má pontaria porque comprei aqui neste pontinho cinzento e entretanto ela já desceu mais 2 dólares portanto teria que ter comprado mais barato mas é assim quando cai na Amazon ela não cai sobe a Tesla mesma história mas na Etsy pronto olha afinal já caiu e a Ubiquiti a mesma história se bem que agora já está a subir vamos lá ver aqui mais um está praticamente ao mesmo preço que eu comprei pronto o RSI já está mais baixinho está aqui nos 30 e 44 ok está ali 42.2 não está baixo mas já está tendo em conta que não a consigo comprar aqui em baixo estava à espera para gravar este vídeo e entretanto ela subiu ainda estava dentro do primeiro intervalo portanto está tranquilo está aqui abaixo também do RSI mentira da média dos últimos 200 dias o RSI é esta linha aqui em baixo assim laranja e a Etsy também estava aqui abaixo da média dos 200 dias portanto são empresas em que eu acredito a Etsy é mais de mercado online tipo pequenos negócios uma pessoa que queira vender coisas que faz em casa e assim e não tem dimensão para estar numa Amazon porque também tens lá comissões muito caras a Etsy é assim mais caseira e a Ubiquiti é para material de redes portanto por exemplo quem quer ter uma rede mesh em casa é uma boa opção tiveram aqui uma queda grande a empresa parece-me sólida para o futuro quis aproveitar esta oportunidade repara caiu há pouco tempo em maio estava a 230 e agora está a 170 parece-me a mim que é uma boa opção para o futuro Amazon continua sendo uma boa opção mas tendo em conta aquilo que tem para subir e o preço a que está atualmente parece-me que estas aqui são melhores opções e agora que já te expliquei aqui as linhas que já agora estive aqui a desenhar na Ubiquiti estás-me agora aqui a ver a desenhar essas linhas vou-te pôr o início do clipe em que eu cancelei a ordem da Amazon para poder ter saldo para poder comprar Ubiquiti e Etsy também fiz o carregamento dos 100€ que faço todos os meses e vais ver aqui o pequeno stress do início em que eu estou ali a tentar meter as ordens a tentar comprar portanto pela graça força aí Tiago Ora muito bem o mercado está quase a abrir faltam 3 minutos por isso nestes 3 minutos vamos apagar aqui a ordem da Amazon confirmar vamos aqui aos favoritos colocar a Ubiquiti ou selecionar a opção de stock STC vamos dizer que sim clicar no mais para pôr uma ordem pendente por exemplo a 172 ela está a 172.46 aqui no mercado antes de abrir espera aí ele não cancelou a ordem mas vamos pôr só para ver se dá confirmar não, não tem dinheiro porque ele não cancelou aqui a ordem da Amazon eliminar confirmar não dá ah é porque estamos nestes últimos minutos ok então enquanto isso vamos rapidamente fazer aqui o depósito selecionar aqui o Paypal é que no início o mercado é todo maluco e costuma haver muita oscilação e pode haver boas oportunidades portanto eu quero ver se aproveito isso depositar 100€ já te vou explicar porquê quer dizer estes 100€ são os que pomos todos os meses ou que eu ponho não sei se tu pões vamos avançar o pagamento está a ser processado e normalmente isso só demora uns segundos e o pagamento foi concluído com sucesso ok e aqui está a margem livre 172 agora eu não estou a pensar bem porque o que eu tenho que fazer primeiro é meter uma ordem na Etsy pois ele está a dar erro porque nestes 5 minutos antes do mercado abrir às vezes fica difícil por isso temos aqui a Etsy vamos pôr a quanto é que está a Etsy no pre-market 93.75 então vai nova ordem vamos pôr aqui a 93.7 e curiosamente é o valor que tínhamos na Amazon tem piada pôr uma comprar comprar pronto ordens para comprar ele deixa agora cancelar esta e repara estamos aqui no primeiro intervalo de Fibonacci que é onde eu gosto de comprar faltam segundos para o mercado abrir vamos lá ver se a ordem da Etsy entra 93.9 naquele show 93.75 foi o valor mais baixo agora sim a da Amazon já deve dar para cancelar ainda não olha mas o margem livre 86 boa já entrou a da Etsy e a da Amazon já foi cancelada temos 172 euros boa vai dar para comprar o Ubiquity UI mais ordem pendente 172.25 comprar toque não me estou a enganar comprar e agora queremos ver o gráfico deles abrir o gráfico vamos pôr aqui dia 1 aqui está cada vela ser um dia ah eu podia fazer aqui era a linha de olha e entrou pronto sobraram 14 euros já estão as duas compras feitas então agora deixa-me respirar um bocadinho já vamos falar sobre o que aconteceu agora o tempo passa muito havia mais coisas que eu tinha para te dizer mas isto já vai longo já estou aqui há mais de uma hora a gravar e dizer-te então que para mim o grande motivo para vender os certificados da Forro e do Tesouro na altura tinha do Tesouro que ia render mais de 5% só tinha que esperar 3 meses mas eu não quis esperar quis logo pôr no mercado porque estava confiante que eu ia conseguir mais do que esses 5 ou 6% ou 7 e de facto 5 correu bem mas já está porque tenho esta disponibilidade e gosto e interesse por esta área agora percebo que alguns de vocês não têm um interesse não têm um tempo não gostem e nesse caso o vídeo dos ETFs que eu fiz parece-me mais indicado por isso vou-te sugerir que vejas só ver nem compras nada vê só fica a saber o que é que existe se calhar abres uma conta demo em que não é dinheiro real vais vendo como é que as coisas funcionam mas eu também estou a fazer esta lista de vídeos e a comprar todos os meses para tu veres também como é que isto funciona acho que foi importante o perder a Amazon perder esta oportunidade então neste mais real mais autêntico de facto há empresas em que eu quero investir eu penso estou disposto a comprar este preço não desceu até ali eu não vou atrás dela gosto da empresa mas eu não compro a qualquer preço olha pensa num gelado ou num computador ou num telemóvel o telemóvel saiu a 1500€ e tu pensas 1500€ é muito dinheiro se na Black Friday ele chegar aos 700€ eu compro só ficar a 900€ para mim é muito caro não compro estás a ver? é mais ou menos a mesma coisa com as empresas eu gosto é bom mas tudo tem um preço quer dizer nem tudo as minhas filhas não têm mas tu percebeste portanto acho que foi bom também veres que não consigo tudo e algumas correm bem outras correm menos bem quer dizer só daqui a uns anos é que a gente vê se correu menos bem mas pronto estou confiado mas foi giro comprei ali um ETF e está-se a portar melhor do que algumas ações também está lá há mais tempo também diga-se que passagem foi a primeira coisa que comprei foi aquele ETF ele é acumulativo portanto os dividendos os lucros que as empresas distribuem são reinvestidos lá automaticamente o que é muito melhor em termos fiscais fiz um vídeo já sobre o IRS não sei se já viste parece que há alguns no canto do ecrã mas enfim depois podes ver o vídeo de cada empresa em que te expliquei porque é que eu comprei cada uma delas hoje não quis ir muito a fundo neste tema para não te aborrecer com esses detalhes eu gastei muito tempo a falar da outra coisa aliás também há quem fale do imobiliário e aqui tenho duas coisas a dizer imobiliário dá trabalho não é como numa ação em que tu compras e já está o imobiliário tens que estar a tratar daquilo arrebentou um cano ou então contratas alguém mas aí também tens que lhe pagar para estar a gerir isso portanto o imobiliário sim tem potencial mas dá trabalho dois se vires o preço de uma casa e a evolução dela versus o SP500 como te mostrei aqui o SP500 ganha claramente a qualquer casa onde é que está aqui o truque? e a malta que percebe do imobiliário vai perceber isto que eu estou a explicar é que numa casa tu tens mais facilidade em teres alavancagem ou seja tu com 10 mil euros compras uma casa de portanto eles agora pedem 20% por causa das taxas pronto compras uma casa de 50 mil então mas imagina tens 20 mil euros consegues sombrar uma casa de 100 mil euros por outro lado tu com 20 mil euros não vais comprar 100 mil euros em ações se fizeres isso estás a comprar derivados com alavancagem que tem muito mais risco e no caso do mercado cair como aconteceu o ano passado podes perder todo o teu dinheiro no mercado imobiliário não é assim apesar do preço das casas agora ter começado a descer um pouco tu não vais perder dinheiro quer dizer a não ser que tenhas que vender desde que tu pagues a tua mensalidade ao banco está tudo tranquilo o banco não quer saber da margem aqui sim nos derivados existe uma coisa chamada margem que a malta me pergunta muito Tiago o que é isto da margem livre? não te preocupes o que é a porcentagem da margem? não te preocupes se não investires em CFDs e produtos derivados não te preocupes com o nível de margem não é para ti isso é para pessoas que estão com alavancagem e alavancagem em imobiliário é muito diferente da alavancagem em instrumentos financeiros e por isso se considerarmos com alavancagem então aí sim o imobiliário pode ser interessante mas dá mais trabalho e isto que eu quero transmitir aqui no canal é uma coisa passiva em que qualquer pessoa pode fazer com o telemóvel porque isto é um canal de tecnologia e eu estou a falar disto o que faço com o telemóvel ir ver casas dá muito mais trabalho tem que sair fora de casa não é com o telemóvel enfim para comprar uma casa tem sempre que ir ver se tem infiltrações não tem não é com o telemóvel dizendo ah parece-me bem vou comprar não o imobiliário é muito mais um investimento pessoal de pessoas de contato o chat GPT não te compra uma casa porque ele não tem a sensibilidade mas enfim não falei isto não vou falar vou em um minuto dás-me mais um minuto ok então duas coisas um é o custo de oportunidade ou seja meter o dinheiro em certificados da forro faz com que o dinheiro esteja lá bloqueado e não está em ações por isso se elas subirem perdeste essa oportunidade por isso é que se chama custo de oportunidade ou então podias usar esse dinheiro para começares um negócio teu ou melhorares alguma coisa num negócio que se calhar já tens portanto perdeste essa oportunidade podias ter usado esse dinheiro para melhorar alguma coisa que te dava ainda mais dinheiro mas não emprestaste ao Estado e é por isso que o Estado tem que pagar um juro sobre isso e é por isso que nós pagamos juros ao banco quando ele nos empresta porque o banco podia estar a fazer outras coisas com esse dinheiro mas emprestou-nos a nós pronto mas isto eu acho já falámos suficiente sobre a questão dos prazos ser muito importante precisar de dinheiro para 1, 2, 3, 4 anos se calhar ações não é a melhor opção porque é muito volátil e certificados a forro têm muito interesse por causa disso é garantido que naqueles 4 anos tens o mesmo dinheiro e não houve tanto tempo de inflação de comer tanto dinheiro assim apesar de que neste momento estamos com muita inflação mas não é o expectável que vai continuar para o futuro deve descer e portanto para fazer aqui um mega resumo em 1 minuto já percebeste que eu sou o Tiago do Futuro estou aqui com outra camisola a gravar no outro dia já fui aparecendo ao longo do vídeo mas então para quem quer ter por exemplo um fundo de emergência em que tem ali um pequeno valor só para emergências de 6 meses ou 1 ano para garantir as despesas no caso de ficar doente ou ficar sem emprego então os certificados têm essa vantagem de ok o teu dinheiro está ali bloqueado não vais perder nada se precisares de alguma emergência vais lá levantas levantas hoje tens amanhã o dinheiro na conta e nas ações nunca sabes que valor é que lá vais ter pode ser mais mas também pode ser menos então há quem use para fundo de emergência se quiseres que eu faça um vídeo sobre fundos de emergência diz-me aqui nos comentários também há quem use depósitos a prazo para fundos de emergência aliás os portugueses tinham 180 mil milhões de euros já ia dizer dólares em dezembro de 2022 em depósitos a prazo portanto pensa lá se este dinheiro tivesse investido duplicado a cada 7 anos no SP500 de acordo com a história e ele neste momento estar parado em depósitos a prazo deve dar para aí 0.1% portanto em vez de ganharem 180 mil milhões de 7 em 7 anos dão fina pá dá 18 milhões ou 180 milhões não sei dito assim até parece muito mas se pensares lá está no custo de oportunidade é muito dinheiro que se perde e sendo que pode estar em certificados da forro que estão a dar mais do que os depósitos a prazo com o mesmo risco praticamente ambos têm capital garantido os depósitos a prazo é porque tem o fundo de garantia de depósito então não sei portanto como vejo os certificados a forro sim têm interesse para quem já gostava deles antes na série E penso que agora na EF continua a fazer sentido porque as taxas de juros continuam a ser superiores nos aforros em relação à maioria dos depósitos a prazo que andam por aí depois também tens depósitos a prazo que dizem que têm tipo 5% mas vais a ver é só 3 meses ou 6 meses portanto se for 6 meses não é 5% é 5% se fosse um ano como é só 6 meses só vais receber 2.5% cuidado com estes truques e às vezes é só 3 meses então parece uma taxa muito grande mas só vai ser durante aquele período portanto não a vais receber toda então estejam atentos leiam as letrinhas pequeninas façam as contas e podem até dividir tem uma parte se calhar investida em ações que é para o longo prazo porque não vão precisar desse dinheiro agora e tem outra parte no fundo de emergência se calhar em certificados da forro que assim carente o capital ele até vai crescendo qualquer coisita e assim vão balançando eu tenho outra opinião para os fundos de emergência mas não te vou dizer hoje diz-me nos comentários se queres conversar o vídeo sobre isso mas é para um longo prazo então aí em princípio ações vai trazer maior retorno mas depende se tu dormes tranquilo à noite este ponto acho que está a esclarecer depois esta queda grande que te falei da AMD que tem caído para aí 10 ou 20% Enphase Tesla tem tudo vindo a cair assim 10 ou 20% agora nesses últimos dias a mim não me deixa triste até fico contente porque por exemplo a Etsy caiu a Ubiquity caiu e eu aproveitei para as comprar portanto caiam caiam todas deixem-me comprar mais daquelas que eu gosto porque eu não preciso do dinheiro agora portanto se elas estivessem todas ficando cá em baixo tinha que comprar a Amazon como elas subiram a Amazon não foi das que desceu tanto portanto agora não consegui comprar por isso as quedas não são uma coisa que me assustem são uma coisa que me deixam contente porque aproveito a oportunidade e como não tenho alavancagem não tenho risco nenhum portanto aproveito só para comprar empresas boas a baixo preço pronto e depois é a questão das contas também queria falar disso contigo portanto tem esta que é para longo prazo eu disse que não ia vender nada disto já tive algumas tentações mas não vou falar disso hoje porque o período já está muito longo diz-me tu se queres que eu faça uma conta por exemplo só de ETFs ou uma conta só de empresas que pagam dividendos ou uma conta que eu faça trading tipo vendo aquelas que já subiram muito para comprar outras que ainda estão baratas e ainda não subiram como tem acontecido aqui por exemplo Disney caiu bastante eu gostava de comprar mais e vender por exemplo a AMD já subiu muito e assim apanhava duas subidas apanhei a subida da AMD e apanhava também a da Disney com mais dinheiro portanto ganhava ainda mais e feito juros compostos nem se pode ficar para outro vídeo não sei digam-me vocês nos comentários o que é que gostavam que eu trouxe esse aqui ao canal outra série não sei eu estou a gostar muito desta acho que até lhe posso chamar o meu fundo de emergência mas enfim diz-me o que é que tu achas nos comentários eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo a playlist sobre investimentos tem lá imensos temas que acho que vão ajudar imenso se é um tema que te interessa e que te preocupa porque de facto é muito chato e isto está a acontecer com a inflação taxas de juros e o ribos e coisas então investires não teres o teu dinheiro parado na conta do banco é mesmo importante por isso passa por lá ver isso tudo e eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo até já tchau 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 Obrigado.